Aqui é o Ola Selim, eu estou gravando esse vídeo aqui diretamente de Rotterdam, na Holanda, onde estou fazendo a grande turnê quântica pela Europa, quatro países, estou passando por várias cidades europeias. Se você é uma pessoa que está em busca de autocura, de alta performance, de ter uma relação melhor consigo, de se libertar dos medicamentos químicos, saber como funciona seu corpo, seu cérebro, como opera sua mente, no sentido de que você possa se conectar à sua melhor versão, para que você possa se renovar, para que você possa ter esperança, para que você possa se fortalecer no seu propósito, na sua missão de vida e, de fato, se transformar em uma pessoa melhor a cada dia. Aguardo você lá. Um grande abraço. Boa noite, professor. Sou professora também e na escola onde trabalho acontece muito a prática da fofoca. Eu não tinha problema com isso, não me incomodava tanto, mas acredito que porque eu estava vivendo no outro momento, estava focado em aprender, a crescer, a evoluir no meu progresso, na vida afetiva, na autoestima e hoje estou maravilhosamente bem e contei muito com sua ajuda, professor, no qual teve um papel fundamental neste, no meu progresso. E por conta disso, tenho me isolado da maioria, apesar de ajudar quem precisa de ajuda. E por ter me afastado, eu sou a pauta da vez na fofoca. O que posso fazer? Obrigada, professor. Silvana Silva. Querida Silvana, foi muito bom você ter trazido essa reflexão, porque a fofoca, ela é como se fosse assim, ela traz um processo destrutivo dentro dela. Ela conecta as pessoas, digamos assim, ao seu eu inferior. Ela conecta as pessoas a um complexo de inferioridade, elas conectam as pessoas a inveja, a se sentirem inferiores. A inveja, ela tem dois aspectos, que é exatamente um sentimento que está associado, é a pessoa se sentir mal com a felicidade do outro. E um outro viés da inveja é a pessoa se sentir bem quando a outra pessoa está passando por algum problema. Então, nós temos uma cultura muito forte de fofoca e que conectam as pessoas por baixo, ou seja, nas vibrações mais baixas, nas vibrações mais densas. E é impressionante como as conversas, elas tendem a sofrer distorções. Então, a pessoa começa, traz uma fofoca, aquela fofoca é passada de uma forma. Então, quando você vai ver na décima pessoa aqui, ele já tomou um requinte, que às vezes você nem consegue compreender a história inicial, original de quem começou a fofoca, de tanta distorção que tem, porque cada um vai botando os seus temperos, um pouco de maldade, um pouco de crítica. É como se as pessoas se conectam através do sofrimento. Então, o que eu mais recomendo para as pessoas que convivem nesses ambientes é que busquem se desconectar, porque você vai ser vítima das pessoas que fofocam. Você vai... Se você entrar nesse jogo, quando você der as costas, você vai ser o próximo a ser vítima disso, entendeu? Então, porque essas pessoas, elas estão conectadas exatamente por uma falta de propósito, ou seja, por uma pequenez, por um sofrimento, é por a vida delas, por falta de realização. Então, elas... É uma forma de elas se sentirem melhor, é desvalorizando as pessoas que têm sucesso, é desvalorizando as pessoas que estão fazendo as coisas corretamente, ou seja, é você menosprezar o outro, é uma forma de você se fortalecer. E quando você vive em um ambiente onde você tem várias pessoas que estão nessa vibração, então essas pessoas terminam como ímã se atraindo. E elas vão entrando num processo de autodestruição, primeiro porque elas perdem a confiança dos demais. Então, você que convive com uma pessoa que mente, por exemplo, você, numa segunda oportunidade, quando você pega uma pessoa numa mentira, onde ela está tirando proveito de algo, escondendo algo, você, o vínculo com aquela pessoa quebra, há uma quebra, né? Porque você, quando a pessoa for trazer alguma outra coisa, você vai desconfiar se aquela pessoa está falando de fato a verdade. Então, a pessoa que fofoca, que mente, ela é uma pessoa que perde o crédito, né? E é como se ela se autodiminuísse, é como se ela gerasse exatamente um processo de autodiminuição, é como se fosse uma autopunição, onde ela se autodiminui, onde ela se fragiliza, e ela vai fortalecendo esse elo de negatividade, esse elo de baixa vibração. E as pessoas tendem a adoecer. Elas podem ter, tendem a ter problemas de garganta, porque expressam a verdade de forma distorcida. Elas podem vir a ter problemas, somatizar problemas de ouvido, porque elas estão também com a distorção da escuta, né? Onde elas estão exatamente escutando o que elas querem, e estão falando o que elas querem, porque, na verdade, elas, por estar em um estado de sofrimento, muitas vezes, de um sentimento de inferioridade, ou de sofrer com o sucesso de alguém, elas tendem a distorcer o que elas vivem, né? Então, o que eu diria para você, querida, que está vivendo essa, convivendo num ambiente de fofoca, exatamente porque você está em busca de evoluir, é que você se fortaleça interiormente. Você se fortaleça interiormente, de repente usa o oponopono, que é aquela oração havaiana, que diz assim, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, e muito obrigado, e você repete. Busca fazer isso antes de sair de casa. procura tranquilizar a sua mente, fazer uma meditação antes de sair de casa, sempre que puder no trabalho, se você tiver oportunidade, se você está lá na sua sala, em algum momento que você possa ficar só, busca sempre essa conexão com a sua respiração, para você manter o seu foco. Eu tive uma experiência de vida muito interessante, eu tive uma matriarca, né? Minha avó, materna, foi uma pessoa que me ensinou muito, né? Uma das coisas que ela me ensinou, foi exatamente se vacinar contra a fofoca. Então, a família da minha mãe tinha essa prática da fofoca, era uma família praticamente, numa cidade onde era uma família só, que predominava, eram dois irmãos que disputavam um contra o outro, para serem prefeitos, e aí existia muito veneno, né? Então, as pessoas muito nessa vibração baixa, de diminuir o outro para poder subir, para eu subir, tem que diminuir o outro, isso é uma lógica totalmente arcaica, né? De uma mentalidade arcaica e pequena, que leva as pessoas ao sofrimento, e a viver uma vida que não faz sentido, né? Porque a gente está aqui para crescer. Nós estamos aqui exatamente para aprender a reconhecer o outro, naquilo que ele faz de bom, aprender a elogiar. Então, o antídoto para a fofoca é exercite o elogio. Exercite o elogio, sempre que alguém fizer alguma coisa boa na sua frente, exercite o elogio, aprenda a aplaudir, porque você está canalizando essa possibilidade para você no futuro. Uma pessoa que fofoca, ela é uma pessoa que canaliza a possibilidade daquilo que ela está fofocando, daquilo que ela está criticando, para ela mesma no futuro. Então, é uma pessoa que planta ervas daninhas no seu jardim. Então, é muito importante que energeticamente, quanticamente, você tenha essa compreensão. E complementando a história lá da minha família materna, né? Então, minha avó, ela dava limites isso, eu via isso acontecer, eu presenciei quando criança isso acontecer, isso me trouxe uma força muito grande de integridade, né? De integridade. Porque o que é que acontecia? Quando as pessoas iam para a casa da minha avó, e que era um ponto de reunião, que ela é uma pessoa muito querida, e começavam a falar de outras mal, de outras pessoas, ela simplesmente cortava a conversa. Ela dizia, olha, aqui em minha casa, não. na sua casa, onde você quiser, você pode falar mal das pessoas, mas aqui em casa, eu não gosto disso. Eu não quero que aqui seja um ambiente de fofoca, de intriga, entendeu? Então, por favor, eu gostaria que vocês respeitassem, quando estivessem em minha casa, não falassem mal das pessoas, porque isso não, eu não me sinto bem com isso. Então, nossa, aquilo reverberou dentro de mim, como algo muito poderoso, e eu trouxe isso para a minha vida, eu trago isso para a minha família, para minhas filhas. Você acostuma a falar a verdade, não fique propagando coisas negativas das pessoas, porque tem pessoas que ficam querendo descobrir o que é que tem algum dentro da família dos outros, que aconteceu alguma desgraça, alguma coisa, enfim, algo peculiar, que sirva de crítica, alguém se deu mal em alguma coisa, alguém foi demitido, alguém aconteceu, foi descoberto que na família de Albeir tem algum homossexual, tem alguém com preconceito, tem... Então, essas coisas são realmente destrutivas, e o que eu digo a você é que se fortaleça, respire, porque você, de certa forma, vai mantendo-se no seu vigor, na sua integridade, você se mantém forte, e você mostra que é possível conviver sem preconceitos, ou seja, sem estar criticando A ou B por ser aquilo, ser isso ou aquilo, seja pelas suas escolhas, sejam religiosas, sejam sexuais, porque nós precisamos expressar o amor, não é? Então, a pessoa que está na busca, na busca de uma compreensão maior da vida, ela não fica julgando ninguém por suas escolhas, sejam religiosas, sejam sexuais, sejam políticas, nós expressamos o amor, e nós fortalecemos o elo com as pessoas, mesmo quando elas são diferentes da gente, porque o que mais nos valoriza é a capacidade de respeitar o outro na sua diversidade, na sua integridade, sem estar olhando para o aspecto da pequenez, da crítica, porque isso nos diminui, isso nos conecta a energias densas, isso tira a nossa credibilidade como ser humano, isso faz com que você se... a pessoa que fofoca, que é promotora de intrigas, ela é uma pessoa que vai gerando um desgaste, ela vai tentando, ela vai tendendo a atrair pessoas que estão nesse campo, então é energia muito baixa, e ela perde a confiança dos demais, ela perde o senso de integridade, porque ela se nutre, ela se nutre muitas vezes da maldade, ela se nutre exatamente dessa capacidade destrutiva de estar olhando para o que não é bom, ou seja, ou apenas uma compreensão do certo e errado, porque certo e errado varia muito para determinadas pessoas, o que é certo para um é errado para o outro, então isso é uma coisa muito relativa, e o que eu convido vocês é a base, é o foco no amor, na compaixão, na gratidão, buscar estar aprendendo, evoluindo como ser humano, porque o prazer de viver está exatamente a gente viver a vida, expressando a nossa melhor versão, e isso é uma busca diária, enquanto as pessoas que estão nesse campo da intriga, na fofoca, elas estão exatamente convidando a sua pior versão para se expressar, isso gera sofrimento, isso gera doença, isso gera conflitos, isso gera desarmonias, isso gera falta de paz interior, e gera, sobretudo, perda de propósito da vida, desconexão com sua missão, então eu recomendo que você se mantenha forte, Silvana, você está no caminho certo, busque se proteger, faça as suas meditações, as suas orações, procure emanar amor para essas pessoas, incondicionalmente, para que você se proteja, amor, paz interior, são emoções muito elevadas, essas pessoas estão exatamente desconectadas do seu eu maior, e aí você mostrando que é possível ter uma vida digna, sem entrar na fofoca, você de alguma forma está comunicando quanticamente, para que essas pessoas também acessem o amor dentro delas, e elas transmutem essas energias negativas, então espero que tenha contribuído aí com a sua dúvida, deixa aí a sua curtida, lembre que é importante o curtir com gratidão, o curtir por reconhecimento do conteúdo, para que mais pessoas possam acessar isso aí, compartilhe também o vídeo, e lembre que tem um sininho aí, se você quiser receber nossos vídeos, nós temos meditações todas as semanas, nós temos o despertar a cor de todas as semanas, lives com conteúdos voltados para o autoconhecimento, a autocura, se libertar dos medicamentos, nós estamos sempre fazendo, trazendo conteúdos novos, e você clicando no sininho, você será avisado, você poderá nos acompanhar, nessa busca de autoconhecimento, e compartilhar conhecimentos que sejam úteis, para que as pessoas vejam esse caminho, o caminho de ser uma pessoa melhor a cada dia, de ser uma pessoa mais saudável, uma pessoa mais próxima, uma pessoa de sucesso, e uma pessoa que é capaz de aplaudir, de elogiar, para que possa implantar o antivírus da fofoca, da intriga, para que a gente possa construir um mundo melhor, dessa forma, a partir da nossa transformação. Deixe o seu comentário, e sua pergunta, quem sabe na próxima semana, eu estarei respondendo aqui para você. Um grande abraço e até lá. E aí E aí E aí E aí